Fala galerinha! Beleza? Kiraquei fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com minhas duas contas no PKXD Porque hoje eu vou ensinar pra vocês um dos melhores, se não o melhor bug que eu já vi aqui no PKXD galera E infelizmente pra fazer esse bug você vai precisar de duas contas no PKXD Ou então você vai precisar de um amigo que tenha a casa foguete galera E aí pra gravar esse vídeo o quanto antes pra vocês Eu resolvi logar aqui e entrar com as minhas duas contas no PKXD no mesmo mundo Pra mostrar certinho como funciona esse bug Que é o bug onde você vai conseguir voar do PKXD galera É isso! Vocês irão conseguir voar sobre toda a cidade do PKXD Para onde você quiser Porém também galera, esse é um dos bugs mais difíceis de fazer Que eu já vi aqui no PKXD Então prestem bastante atenção, beleza? E eu estou aqui com uma conta no computador Que é essa daqui E a minha conta lá do principal do foguete que eu estou pulando lá atrás Está aqui no meu celular galera Então eu vou ter que ter muita atenção pra fazer esse bug Porque eu estou com duas contas ao mesmo tempo, beleza? Então ó, esse vídeo galera Explode o like, deixa muito like Porque o like ajuda demais o Kirinha E manda pros seus amigos pra eles verem esse novo bug Muito, 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 muito top de verdade E galera, eu quero agradecer de coração A minha amiga e colaboradora daqui em Space Snows, tá galera? A Snows que me ajudou a fazer esse bug A descobrir esse bug E ela que me falou do bug, me mostrou Mas o Kirinha conseguiu fazer a forma de que ele funciona Quase que 100% das vezes Eu desenvolvi uma técnica galera Então ó, muito obrigado Snows galera Sigam a Snows lá no Instagram O Instagram dela é essa daqui Snows.pkxd E ela também tem um canal no YouTube Que se chama Snows on pkxd Galera, se inscreva no canal dela Ela é americana, tá? Ela fala em inglês Ela não fala português Mas os vídeos dela, algumas coisas Dá pra você entender Mesmo sem entender o que ela fala, tá galera? Só pelo que ela faz ali Dá pra você entender mais ou menos O que está acontecendo E ela é muito top Então, de verdade, mais uma vez Muito obrigado Snows Por ajudar aqui em Space E ó, deixa o like Se inscreveu no canal Ativa o sininho Mano, tem muita coisa legal A Kirin Space vai fazer com esse bug aqui ainda E se você quer saber das informações Antes, galera Você tem que fazer parte da turma do Kira Que é o Seja Membro do Canal Esse bug aqui, por exemplo Eles receberam antes É isso mesmo Eles receberam o bug antes Sobre como fazer ele, galera Então, se você quer isso Se você gosta muito do Kirinha E também quer apoiar o Kirinha Segue eu lá Clique aí em Seja Membro do Canal E faça parte da turma do Kira Se você não pode fazer parte Não tem problema Basta me seguir lá no Instagram Que também está valendo E os vídeos aqui São para todos Beleza Então agora Chega de papo e enrolação E vamos lá Galera O foguete Que vocês irão precisar Para Fazer esse bug Ele tem que ter Alguma Alguma coisa De sentar Perto da piscina Galera Então ó Eu coloquei aqui Esse sofá Perto da piscina Beleza Então você vai lá Com o seu amigo Você pede para ele Colocar alguma coisa Para se sentar Perto da piscina E você Entra no foguete dele Quando você Entra no foguete dele Vai ter esse botãozinho aqui Para você sair Da sua casa E aí você vai ter que clicar Para sentar no sofá E muito rapidamente Clicar aqui Para sair da casa Para fazer o bug Onde você vai lá Para o céu do PKXD Eu vou fazer a primeira tentativa agora E aí vamos ver Se vai dar certo Isso aqui é um pouco difícil também Mais uma hora A gente consegue Então vamos ver A primeira tentativa Não deu certo Então a gente volta Vamos tentar Até a gente conseguir Galera Tem que ser num time perfeito Numa hora certinho Que você tem que apertar Tem que ser bem rapidinho Deu certo Já estou aqui No céu do PKXD E agora você vai fazer o que? Você vai descer aqui Para onde está Ah eu acho que é para cá Onde é que está? Você vai ter que encontrar A piscina para você nadar Pera aí Aqui tem uma barreira Aqui ó Achei A piscina está aqui Cadê? Aqui Beleza galera Uma vez que você está na piscina É agora que vem A técnica que eu estava desenvolvendo É muito difícil fazer Mas eu testei Dessa forma E funcionou O que você vai ter que fazer agora Galera Você vai ter que Desconectar A sua outra conta Mas você não sai Do PKXD nela Você vai esperar Ela desconectar Porque você sabe galera Que se você ficar parado No PKXD um tempo Você desconecta Certo? Então O seu amigo Que tem a casa foguete Vai ter que ficar parado No PKXD Até desconectar E é isso que eu estou fazendo Na minha conta agora Lá na minha conta primária Que tem o foguete Eu estou parado E não vou me mexer nela Vou me mexer somente Nessa daqui Que está no céu Mas você tem que ficar Nessa do céu Você tem que ficar Em cima da água Por que galera? Porque aqui ó Tem uma barreira Tá vendo? Quando você vem Você vem nadando E aqui você vem E tem uma barreira E não dá nem para você Andar para lá Estou tentando andar E não consigo E quando eu A minha conta principal Que está com o foguete For desconectado Do PKXD Essa barreira vai sumir E eu vou conseguir nadar Até lá galera Fiquem ligados Não estou mexendo mais Naquela conta Demora um tempinho Para ela desconectar Enquanto isso Vocês podem ficar fazendo isso aqui Indo para frente Para trás Para frente Para trás É importante que vocês estejam Aqui dentro dessa piscina imaginária Onde ele está nadando Porque isso vai fazer Com que dê certo E pessoal Como esse aqui é um bug Muito difícil de fazer Eu quero ver Quem consegue fazer ele Beleza? Vocês tem que ter um amigo Que tem a casa foguete Eu sei Ou tem que ter uma outra conta Que tem a casa foguete Mas eu quero ver Quem consegue fazer E quem conseguir Me manda um print Lá no meu Instagram Que eu vou responder Todo mundo que me manda print Que conseguiu fazer esse bug Beleza? Porque esse aqui mano É top de verdade Galera E ó A Cream Space Já tem uma missão Muito legal Para fazer nesse bug Que vai sair amanhã Aqui no canal Ou até antes Então fiquem ligados Se inscrevam Ativem o sininho Porque isso é muito importante Eu estou de olho aqui No meu celular Para ver quando vai desconectar Está realmente demorando Eu acho que tem que ficar Um ou dois minutos Sem se mexer Eu já estou um tempinho ali Sem se mexer naquela conta E estou indo aqui Para frente e para trás Para que na hora certa Eu consiga ir lá para frente E ir lá para cima da ilha E aí sim o bug vai estar funcionando E nós vamos estar voando No PKCD Aqui já parece que a gente está voando Na verdade né galera Mas com esse bug A gente consegue voar Lá na ilha mesmo Na altura que a gente quiser Ir para onde quiser E ó Apareceu um pet invisível ali né Ai não Sai 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 Não posso sair Não 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 sai Ai cadê Volta Voltei Voltei Volta Volta Passa lá no Instagram Dela E comenta Vim pelo Kira Passa lá no canal No YouTube dela E me comenta Vim pelo Kira Porque ela foi uma colaboradora Muito legal Da Queen Space E meu Deus Eu nunca vi demorar Tanto para desconectar Minha conta no PKCD Assim galera Mas a gente tem que esperar Porque a gente não espera O bug pode não dar certo Eu quero fazer de tudo Para que ele dê certo Vamos ver Eu estou de olho aqui no celular galera Eu estou achando Que eu vou ter que fazer Um corte no vídeo E quando desconectar Minha conta aqui Eu volto galera Então é isso mesmo Que eu vou fazer agora Eu vou dar um corte no vídeo E assim que desconectar A conta aqui do PKCD Eu volto com vocês Galerinha Minha conta acabou De desconectar E olha só Eu estou conseguindo nadar Agora através da barreira E estou conseguindo Chegar o mais longe possível O mais perto possível Das ilhas galera Olha só que top Demorou ali mais ou menos Um minuto a mais Para desconectar minha conta Então ó Já desconectou a minha conta Lá do celular Você pode ver Que eu não Não dá mais para ver Aqui na ilha O meu foguete O meu foguete Dourado Sumiu daqui Porque a minha conta principal Desconectou E ó Agora vocês fazem o seguinte Vocês vão vir O mais perto Que vocês puderem Das ilhas E olha que top Galera Olha só isso Mano É exatamente Essa forma Essa forma que dá certo A conta tem que desconectar Do jogo Por inatividade E aí vocês vão conseguir Romper a barreira E nadar Até onde vocês quiserem Para este bug dar certo Inclusive eu e a Snow Estavam discutindo ontem Se isso acontece ou não E agora ó Já foi a segunda vez Que deu certo Eu consegui E é isso mesmo galera Tem que desconectar a conta Para que dê certo Quando você estiver aqui em cima A conta do foguete Que você entrou Tem que desconectar Quando você estiver aqui no céu Para que você consiga Romper a barreira E vir aqui para as ilhas E olha só Nós voando Nós estamos voando Nossa parece que a gente É um avião aqui em cima Né galera Parece que nós somos Aviões mano Aqui em cima Do Da Das ilhas Do PK-XD Galera E ó Agora quando chegou mais ou menos Aqui você pode apertar Para ir para o robôzão E olha só Nós estamos voando Na ilha Do PK-XD Galera É isso E é o seguinte Dá para a gente voar Muito mais alto Do que isso Tá galera E eu vou mostrar isso No próximo vídeo Da missão da Crime-XD Que eu citei para vocês Então ó Não perde aí O próximo vídeo Da missão da Crime-XD Que o Kylian vai ensinar Como é que você sobe mais alto E como é que você pode Explorar mais a ilha Do PK-XD E nós vamos explorar Ainda uma outra coisa Que não é a ilha Do PK-XD É um segredo Um segredo misterioso Galera Super secreto Que eu tenho certeza Que vocês vão adorar Que a Kylian Space Vai fazer aqui Para vocês Então se inscreve No canal Ativa Se não perde Esse próximo vídeo Se vocês não perdem Por esperar Galera Manda o canal Para todos os seus amigos E claro mano Comenta aí Se você conseguiu Ou não fazer esse bug Eu sei que esse aqui Eu acho que é o bug Mais difícil Que eu já trouxe Aqui no canal Galera Mas nós não podemos Desistir Nós temos que É Sempre tentar Até a gente conseguir E o Kylian tentou muito Para fazer esse bug E finalmente Eu consegui Galera Então ó Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Porque Segredos, curiosidades, mistérios Sobre PK-XD Outros jogos legais E muitas aventuras É aqui No canal do Kira Então É isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E Falou Tchau 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 Tchau.